E sem querer, acabou fazendo contato com uma perigosa realidade. Agora, ele é considerado uma ameaça ao Sistema Nacional de Segurança. E que só um homem está disposto a lutar para que ele continue vivo. Bruce Willis, Alec Baldwin, Código para o Inferno e o E-Excluso, inédito na TV brasileira. Previo, sábado, 9 da noite, no Telecine 1. Apoio.